o xalão para todos vocês é isso aí estou dizendo paz de deus né saúde e prosperidade para todos né é isso aí nesse momento que você está aí é acessando a internet esse canal do youtube é o canal do youtube do Eliezer Emanuel evangelista isso aí você está numa boa opção né para que você possa realmente encontrar algo salutar né é isso aí é uma variedade de opções que você pode realmente em todas ver algo que possa realmente alegrar você certo bem você não esqueça de também é inscrever-se abaixo desse canal você tem uma verificada se você realmente não foi inscrito é você escreve-se abaixo desse canal certo você pode também dar seu like clicar naquele joinha você pode também é comentar e também pode compartilhar certo fique à vontade para realmente ser bem é assim fica bem assistindo essa programação ou seja esse hino nesse vídeo que você está ouvindo que vai ouvir a partir desse momento tá certo não se esqueça de deixar sua marca aí certo nesse canal do youtube do Eliezer Emanuel evangelista e nesse momento eu vou trazer a tona o hino da arpa cristã de número 291 a mensagem da cruz essa é a mensagem impactante a mensagem forte a mensagem da cruz é muito importante essa mensagem porque muitos estão deixando passar os seus anos passar os anos e estão deixando para trás esquecendo a mensagem da cruz mas essa mensagem é muito forte essa mensagem realmente é a mensagem que nos tira daquele patamar das trevas e nos coloca na luz que nos tira da a potestade das trevas e nos coloca nos braços de jesus então essa mensagem é a mensagem muito forte ruda cruz se erigiu dela o dia fugiu como em pleima de vergonha e dor mas contempla esta cruz porque nela jesus deu minha vida por mim pecador se eu amo a mensagem da cruz eu morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz levarei eu também minha cruz de uma coroa trocar desde a glória dos céus o cordeiro de deus ao calvário e humilhante baixou esta cruz tem pra mim atrativo sem fim porque nela jesus me salvou se eu amo a mensagem da cruz levarei eu também minha cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar nesta cruz nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu jesus para dar-me o perdão eu me alegro na cruz até morrer eu a vou proclamar eu me alegro na cruz ela vem graça e luz para minha santificação se eu me alegro na cruz até morrer eu a vou proclamar se eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até morrer eu a vou proclamar eu aqui com jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer se eu me alegro na cruz até morrer eu a vou proclamar se eu me alegro na cruz até morrer eu a vou proclamar eu também minha cruz até morrer uma coroa trocar é isso aí pessoal não se esqueça de se inscrever abaixo desse canal aí dá um like e compartilhar e comentar algo e realmente bem vos vá e a paz da cristo jesus seja com todos vocês e não esqueçam de atentar para a mensagem da cruz tudo passa nessa vida mas o amor de deus jamais acaba então as misericórdia do senhor são a causa de nós não temos sido consumido e ele enviou jesus cristo seu filho para que nós pudéssemos realmente ter algo tem uma possibilidade de ter uma vida eterna ao lado do senhor para sempre então é isso aí não deixe passar da sua vida a história da cruz porque essa história essa verdade esse ato que cristo fez é o único que é capaz de nos levar até as mações celestiais a estarmos na presença de deus tudo passa nessa vida mas jesus jamais passa jesus e o seu amor jamais acaba então bye bye paz do senhor para todos e aí e aí e aí